Boa tarde a todos que acompanham mais essa edição do seu Conferência Brasil. Meu nome é Graziella Auada, sou sócia do BTG Pactual e hoje eu estou aqui para mediar o painel sobre o futuro das soluções financeiras. Tenho aqui para debater esse painel Carlenio Castelo Branco, que é CEO da Senior, Rogério Stallone, sócia do BTG Pactual e a Thaís Fischberg, que é CEO da Adjen. Thaís, Carlenio, quero começar com vocês. A gente sabe que a oferta de produtos financeiros está cada vez mais presente na vida das pessoas, desde wallets de varejistas, marketplaces e meios de pagamento por celular. Na opinião de vocês, para o público que vocês atendem, quais são as maiores dores que vocês têm enfrentado. Se vocês conseguirem dar algum exemplo, por favor. Está ótimo. Então, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês nesse evento. Então, a Adjen é uma empresa, uma plataforma de tecnologia focada em pagamentos para grandes empresas. Então, quando eu olho a dor aqui dos meus clientes, você tem que pensar que a gente atende de clientes, como o Google, o Facebook, iFood, 99, grandes varejistas brasileiros. E um ponto muito interessante é que grandes dos problemas que esses clientes têm ainda são muito estruturais. Na cadeia de pagamento, que ocupa uma parte importante aqui dessa cadeia financeira, muito dessas dores que eles precisam resolver ainda são a unificação de canais deles nos dias a dia. Como eles fazem para garantir a gestão da reconciliação deles no dia a dia? Como que eles garantem? Menores taxas de chargeback, maiores taxas de autorização. Então, são problemas muito estruturais da indústria que ainda precisam que alguém possa ajudá-los para resolver e trazer um melhor resultado. Do outro lado, o cliente não quer saber desse painel, ele não quer entender o que está acontecendo em pagamentos, ele não quer saber o que está acontecendo na indústria. Ele quer garantir um pagamento fluido, sem fricção, no final das contas, o pagamento não é o fim, é o meio. Então, como que a gente garante esse pagamento, seja ele como for, da melhor forma? Então, o nosso objetivo aqui é tirar esse peso dos nossos clientes. Pensando aqui que é uma empresa B2B, eu preciso garantir no dia a dia que ele não precisa se preocupar com esse tipo de problema, uma integração muito mais suave, onde ele não precisa fazer a gestão de uma série de empresas, justamente para que ele entenda que esse cliente, quando chega, vai ter a melhor experiência possível. Obrigada, Carleiro. Primeiro, obrigado pelo convite do BTG. Eu acho que, dando continuidade, a gente também continua no tema, eu acho que, de gestão. A Senior atende pequenas, médias e grandes empresas, mas quando a gente, principalmente, vê as pequenas e médias, eu acho que a gente pode exemplificar, dar dois exemplos aqui. O primeiro seria a parte de conciliação com os bancos. Eu acho que uma empresa que tem várias contas, e é natural isso acontecer no dia a dia dela, fazer aquela conciliação, idas e vindas de arquivos com vários bancos, e é esse o grande desafio das empresas de RP, e é por isso que, daqui a pouco, a gente vai falar na frente sobre o RP Bank, é fazer com que isso seja de uma maneira muito mais fluida, que essa conciliação seja de uma forma muito mais tranquila. Isso, com certeza, é uma dor hoje. Eu acho que outra dor que a gente encontra, e aí, de novo, não numa média, numa grande empresa, mas na pequena, a gente, de vez em quando, encontra muito pela frente, é a questão de fluxo de caixa, aquela mistura do que é o caixa do hoje, quanto ele tem a pagar, quanto ele tem a receber, e muitas vezes ele se perde nesse meio do caminho e acaba afetando a vida financeira do cliente. E aí a gente entra como uma empresa que desenvolveu um software de RP, a gente ajuda o nosso cliente a resolver esse problema, ele enxergar qual é o seu fluxo de caixa, o que ele tem a pagar, o que ele tem a receber. Se eu pudesse só complementar, acho que primeiro, agradecer a presença do Carlene e da Thais, que são representantes aqui de duas grandes empresas, dois parceiros aqui do BTG Pactual, então, para nós é um prazer aqui estar contando com vocês na seu conference. E só complementando aqui, acho que eles já passaram, eu acho que uma coisa que a gente fala bastante é que ninguém, a Thais falou isso, o Carlene também, ninguém acorda de irmã e falou, opa, vou fazer aqui um pagamento, vou fazer com um fluxo de caixa. Ele fez um pagamento porque ele quer comprar um bem, ele quer consumir um serviço, ele fez uma conciliação de fluxo de caixa porque ele tem uma necessidade de crédito, ele tem uma necessidade de entender como é que está a situação financeira da empresa. Então, acho que quanto mais você facilitar a vida do empresário, facilitar a vida do empreendedor, você fazer isso sem fricção, você fazer isso com uma experiência melhor, sem dúvida, isso agrega para o empreendedor, gera qualidade, encurta o tempo dele, sobra tempo para ele fazer outras coisas. Então, concordo 100% com eles, o Thais falou, acho que pagamento, isso tem que ser um meio, o fim é consumir um produto, consumir um serviço, gerar riqueza, gerar valor. Carlene, um dos maiores gargalos para o PME continua sendo acesso à capital, né? Como é que você acredita que a Sênior tem contribuído nesse sentido? É boa pergunta, né? Eu acho que isso foi o mais interessante disso tudo, foi o movimento que a própria Sênior fez, recentemente a gente anunciou o mercado que é a JV com o BTG Pactual. E por que isso? Porque a gente tem uma base muito grande de clientes, a gente está falando de 12 mil empresas, 12 mil empresas que têm necessidade de crédito. Toda empresa, em um determinado momento, seja para um capital de giro, seja para fazer algum investimento em uma nova fábrica, ele precisa de crédito. E a gente tinha 12 mil clientes, que a gente tem contato todos os dias com eles, a gente conhece o cliente, a gente tem relacionamento por muitos anos. E por que não oferecer, então, serviços financeiros para esse cliente? Qual era, talvez, o grande desafio que a gente tinha? A gente tem o cliente, a gente conhece, a gente tem o histórico, a gente sabe quanto é, claro, ele dando permissão para a gente ter esses acessos, mas a gente sabe quanto tem ele a receber, quanto tem a pagar, quanto é que ele emitiu de nota, mas a gente não tem o funding. E o funding, quem tem é o banco, quem tem é o BTG. Então, por que não uma união de duas empresas? Uma que conhece muito forte, que tem relacionamento com o cliente e a outra que tem esse funding, que tem o conhecimento de crédito, que seria o BTG. Então, a gente lançou, a gente abriu o mercado, claro que precisa ainda da autorização do Banco Central para a gente começar a operação, mas logo em breve a gente vai estar oferecendo todos esses serviços financeiros para essa base de clientes. E cumprimentando muito bem o Carlene, o que a gente acredita é ter todas as soluções no mesmo lugar. Então, fazendo aqui uma analogia, por exemplo, ao que é o seu celular hoje, no passado, hoje o celular é o que era um computador, junto com uma agenda, junto com um telefone, junto com uma tabela de notas, junto com um calendário. Hoje está tudo dentro do celular e as pessoas estão transacionando ali, estão fazendo as suas coisas, resolvendo as suas necessidades e a gente não sabe nenhum em que aplicativo que eles estão, estão resolvendo a vida. Então, a gente imagina hoje uma gestão financeira da empresa, ele não quer saber se ele está no RP, se ele está no banco, se ele está fazendo um pagamento, se ele está conseguindo, ele quer resolver a vida dele. Então, quanto mais você colocar isso tudo junto, sem fricção, com uma experiência boa, sem burocracia, etc., a gente acha que isso agrega muito para o cliente, isso agrega tempo para ele, você libera ele para fazer outras coisas e, efetivamente, você cria valor. Você empodera pequenas e médias empresas que possam competir com as grandes, você democratiza o acesso. Então, quanto mais você colocar todas as suas soluções juntas, embedadas no mesmo produto e, tendo uma experiência única, a gente imagina que esse é, aproveitando aqui o título, a gente imagina que esse seja o futuro das soluções financeiras. Thais, acho que no caso da Adin é um pouquinho diferente. Empresa como tecnologia de pagamentos, como é que vocês se posicionaram no mercado brasileiro de pagamentos? Perfeito, acho que quando a gente fala das dores dos nossos clientes, o acesso ao crédito de uma empresa de grande porte não é o principal problema, mas sabe que a Adin fez uma entrevista no ano passado com 500 empresários do Brasil, justamente para entender o que preocupava eles no dia a dia de negócio. E o primeiro problema foi justamente a redução do poder de compra do cliente no dia a dia. Além disso, surgiram logo depois a concorrência e a fidelização desses clientes. Então, muito do que a gente vem trabalhando é usando o nosso DNA, a Adin é uma empresa que nasce como nativa digital, na verdade o nome Adin quer dizer começar de novo. Sabe que os nossos fundadores, eles já vinham de uma empresa de pagamento que foi comprada por uma empresa mais tradicional, financeira, e acabou, dentro disso, virando uma empresa tão burocrática que perdeu muito do encanto do que eles fizeram. Então, lá em 2006, quando eles criaram a Adin, eles decidiram fazer uma empresa que começava a digital e que toda a integração desses canais seria muito do que a gente iria oferecer. Como que a gente garantia uma facilitação para os nossos clientes disso? Quando a gente vem para o Brasil em 2016, muito do que a gente quis trazer foi exatamente essa resolução de problema aqui para esse mercado. Naturalmente, a gente precisa entender o mercado e garantir que a gente vai tropicalizar esse produto, mas no dia a dia eu preciso resolver esse problema. Então, quando eu falo que o acesso, a redução do poder de compra é um problema, o custo de aquisição desse cliente que está cada vez mais caro. Como é que eu garanto que a fricção não vai fazer eu perder esse cliente ao longo do funil de compra? Então, é por isso que a gente fala tanto de taxa de autorização. Eu preciso garantir a melhor experiência possível de ponto a ponto. Da mesma forma, como é que eu uso os dados, e acho que a gente vai falar de dados aqui várias vezes ao longo do painel, como é que eu garanto que esses dados vão ser utilizados da mesma forma para que fidelização seja algo que está na cabeça, mas que eu vou também garantir essa fidelização oferecida da melhor forma possível. A gente vem discutindo muito na indústria que a gente não vai mais poder usar PUCs no dia a dia para, de fato, identificar esse usuário. Como é que eu vou fazer esse caminho daqui para frente? Então, a nossa tecnologia hoje está muito focada em garantir e resolver essas dores do cliente no dia a dia, justamente para ele oferecer uma melhor experiência. Bacana. Acho que agora aqui um tema que a gente está mais ansioso aqui para falar todo mundo, que a gente sabe, a gente tem visto aí nos últimos anos todo o movimento da agenda do Banco Central, muito positiva, tanto para a parte de meio de pagamento, quanto o aumento de ofertas de crédito, enfim, diversas iniciativas para desenvolver esses mercados. Quais são as iniciativas que vocês consideram que foram as mais importantes e o que vocês acham que ainda falta nessa agenda do BC barra regulador para fomentar ainda mais esses dois mercados? Vamos começar com o Carlene. Legal. Eu acho que quando a gente olha o sistema financeiro do Brasil e compara com outros países, a gente está muito na frente. E a gente viu várias iniciativas do Banco Central nesses últimos tempos. A gente viu o SCD, a gente viu IPs, a gente viu várias fintechs entrando no mundo financeiro e começando a ofertar créditos que até então os nossos clientes só poderiam ir através de um banco. A gente vê a questão do Open Finance, do Open Banking, que facilita também a tomada de crédito perante esse cliente. Ele vai se tornar mais democrático, talvez, talvez seja essa a melhor palavra, de escolher aquele que tem um melhor preço, com menor custo. Isso tudo graças a um Open Finance, um Open Banking. A gente viu o próprio presidente do Banco Central hoje falando, hoje pela manhã, do que vem por aí pela frente, o Drex, que já está vindo aí. Então, assim, eu acho que são várias iniciativas, iniciativas no caminho certo, que está fazendo com que o cliente ali que está lá na ponta, ele consiga acesso a serviços financeiros, créditos e demais e outros produtos de uma maneira muito mais fácil, muito mais tranquila para ele. Concordo 100% e acho que fazendo duas analogias, acho que concordo com o Carlene. Hoje, o sistema financeiro brasileiro, a parte de pagamentos é muito avançada. Quando você viaja para outros países do mundo, a gente tem a mania sempre de achar que aqui no Brasil, de repente, a gente não tem o melhor produto, não tem a melhor solução. Hoje, o sistema de pagamentos brasileiro já é comparado com outros países do mundo, já era muito avançado. E hoje, com a introdução do Pix e outras iniciativas, principalmente do regulador do Banco Central, a gente está na vanguarda hoje mundial de tecnologia. A gente brinca, o BTG é um banco de alcance, a gente tem escritórios de não só América Latina, mas em outros países do mundo, a gente estava dando uma rodada na Espanha e aí um cliente perguntou, vem cá, não estou entendendo, eu li aqui num jornal, acho que não estou com o meu português aqui muito afiado, eu sou espanhol. O Banco Central vai descontinuar o DOC e a TED, mas a TED de vocês é uma das melhores, melhores soluções de pagamento no mundo. Vocês vão descontinuar a TED aqui na Europa, alguns países ainda não têm uma solução tão avançada quanto essa, que vocês trabalham há mais de 20 anos. E hoje, a gente está introduzindo o Pix e se dando ao luxo de descontinuar DOC e TED, que comparado com tecnologias existentes hoje em outros países, a gente já está muito na vanguarda. Então, acho que o primeiro ponto que o Cardani muito falou e falou muito bem é a questão da tecnologia. Hoje, no Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente tinha algo para se orgulhar. A gente hoje, acho que está na vanguarda de uso de tecnologia para a transação. E acho que o segundo ponto é o acesso ao crédito. Acho que, no outro dia, estava escutando também uma palestra de Open Finance e fizeram uma... A turma tinha muita dúvida do que era Open Finance ou Open Banking e eu escutei uma analogia também muito boa, que é basicamente o seguinte. Imagina que em algum lugar, em um repositório, você conseguisse acessar todos os exames de saúde que você fez a vida inteira, todos os exames de sangue, ver que você ficou gripado uma vez com cinco anos, que você quebrou o seu dedo com oito anos, que você tomou uma vacina aos 15 e aquilo ficasse tudo num banco de dados único e que pudesse ser consultado a qualquer momento, você está num outro país, você está num outro... num médico novo, é que o médico conseguisse, de uma forma rápida e organizada, consultar toda a sua saúde, a saúde de uma pessoa. É basicamente isso que o Open Finance e o Open Banking querem criar. Eles querem... Basicamente, é um repositório onde você deposita todas as informações, dados financeiros de uma companhia, histórico de pagamentos, faturamento, adimplência, inadimplência e qualquer banco pode consultar. Então, da mesma forma que o médico, se ele pudesse ter acesso a todas essas informações, ele daria um diagnóstico muito mais preciso, muito mais rápido, muito mais acurado, é basicamente isso que o Open Finance e o Open Banking querem fazer com o crédito. Então, não tenho dúvida que bancos, as outras instituições provedoras de crédito, tendo esse nível de informação, uma informação rápida, confiável, organizada, toda depositada no mesmo lugar, o nível de... a qualidade do crédito, a rapidez na concessão de crédito vai ser muito melhor. Então, achei essa analogia muito interessante. Eu acho que o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos cinco anos no Brasil, a introdução de vários desses produtos e o que vai acontecer nos próximos cinco, eu acho que vão transformar mais o mercado financeiro do que foram os últimos 100 anos. Tem muita coisa boa acontecendo no sentido de, de novo, empoderar o pequeno e médio empreendedor. Acho que eu só posso reforçar o que o Stallone e o Carlene falaram e acho que além de pensar em toda a questão de acesso a crédito, a gente fala aqui também de uma maior concorrência dentro do mercado, que é muito positivo para todo mundo. O mercado que sempre foi muito concentrado, com as novas licenças que a gente veio, quanto esse framework já é muito mais robusto hoje, você tem a possibilidade de ter novos players, sejam aqui, sejam de fora, justamente tendo a possibilidade de oferecer, seja crédito, sejam outros produtos, o que garante para a gente sempre mais inovação. É um mercado que tem mais concorrentes, que é muito mais diversificado, naturalmente oferece mais produtos e é mais robusto para o cliente como um todo. Então, acho que não tem como não elogiar e ver tudo o que a gente está acontecendo de olhos muito positivos. Da mesma forma que a gente estava falando aqui mais cedo, das câmeras de antecipação de recebíveis e agora também de duplicatas, eu acho que tem tanta coisa positiva e o mercado aqui é gigantesco. Então, só tudo que foi lançado aqui e aprofundar essas agendas e acelerar tudo isso, tem sem dúvida muita coisa ainda para ser vista. Então, vai ser muita coisa para a gente observar. Legal. E acho que você tocou num ponto bacana, você falou um pouco de inovação. E eu queria perguntar um pouquinho para vocês quais são as principais tecnologias que vocês elencariam como fundamentais para o desenvolvimento, tanto do mercado de pagamentos, quanto para o mercado de soluções financeiras. Quer começar, Thais? Tá bom, vamos lá. Então, acho que eu começaria justamente com o que eu falei, que a gente fala sempre, que é a integração de canais. É impossível não trazer esse assunto. Parece até estranho a gente falar em omnicanalidade em 2024 como uma novidade, mas a grande verdade é que ainda falta muito para a gente oferecer tudo que existe de possibilidade. O resultado é que a gente vê o varejo ainda tomando decisões como se o varejo ou se as lojas fossem completamente separadas. Então, o varejista volta para casa, vê que uma loja física especificamente não está performando, fecha a loja. Meses depois, quando ele vai analisar o resultado, ele vê que todos os pedidos online daquela região tiveram uma queda. O que acontece ali é uma falta de entendimento de como esse ecossistema como um todo performa. Cada vez mais, entender que a loja tem um papel físico extremamente importante, não só da venda única ali, mas como um todo, entender que a loja, não só uma loja específica, mas que ela tem também o papel de identificar esse cliente e trazer uma visão completa dele é importante. Acho que, sem dúvida, essa é uma tecnologia que precisa ser trazida e que vai crescer muito nos próximos anos. Acho que o segundo ponto aqui que eu traria extremamente importante é justamente a personalização da compra. E acho que a gente fala cada vez mais na hiperpersonalização da compra. Inteligência artificial é algo que a gente vem falando muito. Tem uma série de casos muito interessantes aparecendo. Então, seja usado no varejo, no estoque, na precificação. Quando a gente olha em serviços financeiros, a gente pode falar aqui em políticas de crédito. Mas, para você oferecer tudo isso, e eu vou olhar aqui do meu lado de pagamentos, você precisa ter uma fundação muito robusta. Como que está o banco de dados que você hoje tem dentro de casa para você poder, a partir dali, fazer decisões muito mais inteligentes? A experiência de compra está mudando muito. Se você, de novo, vai olhar do lado do varejo, cada mês mais a gente vem falando retail media. A jornada de compra do consumidor, hoje, já não é mais tão passiva. A gente começa a levar para ele conteúdo. Esse conteúdo depois vai se tornar em compra. E, muitas vezes, vai a partir dali, cada vez mais ser a fidelização que a gente está buscando. Para eu poder oferecer tudo isso, eu preciso ter os dados de pagamento como um input super importante. Então, estar preparado para isso é essencial. E acho que o terceiro ponto, a gente falou aqui de PIX, mas é muito mais como eu ofereço todas as ferramentas de compra que o cliente quer. É essencial. O cartão é simplesmente uma credencial de pagamento. A tokenização massiva dessa base é necessária do ponto de vista de segurança, mas também de conveniência do cliente. Seja o PIX, seja o cartão, ou seja qualquer outra forma de pagamento, a gente precisa estar presente para, de fato, continuar acelerando a agência de pagamentos. Carlinhos, quer falar? Eu acho interessante, nós somos uma empresa de tecnologia e talvez muitos se perguntem assim, poxa, o que vocês estão fazendo agora, junto com o BTG, de oferecer serviços financeiros, por que não foi feito há tempos atrás? Porque essa ideia parecia ser lógica. De um lado, uma empresa que tem 12 mil clientes, do outro lado, um banco que tem funding, por que não foi feito antes? Porque não tinha tecnologia para isso. Então, graças à utilização de APIs, talvez eu seja um pouco técnico, mas APIs, micro serviços, isso se tornou simples de ser feito. Então, com a integração que a gente vai fazer, banco, RP, e com a base de dados que a gente tem desses 12 mil clientes, a gente consegue ser muito assertivo na hora de conceder o crédito. E isso é um ponto extremamente importante no custo do crédito para um banco, porque se o banco vai dar crédito, se ele tem mais informações daquele cliente, ele consegue ser mais agressivo na hora de conceder o crédito do que aquele cliente que ele não tem nenhuma informação. Simplesmente ele começou um relacionamento hoje e ele começa a pedir as informações. O outro lado é a rapidez. Hoje, para uma empresa que está precisando de alguma forma um empréstimo, um capital de giro, o tempo entre a solicitação e que ele recebe aquele capital, muitas vezes, não é suficiente para resolver o problema que ele tem imediato, que muitas vezes é pagar a folha do próximo dia que ele não está com dinheiro para pagar. Então, essas integrações via microserviços, via IPAs integrados com o banco, a gente consegue ter as informações, consegue ser super assertivo e consegue ser extremamente rápido. Eu acho que aí é o grande número do jogo e aí é uma tecnologia que foi empregada, estou dando um dos exemplos. E isso agregaria também a questão do custo. Você hoje consegue oferecer um produto, um serviço de qualidade com um custo muito competitivo, justamente que você tem a tecnologia te apoiando. Falando um pouquinho do BTG, é um banco que já fez 40 anos e o banco, no início, desde a sua fundação, muito focado em clientes atacados, sejam grandes empresas, sejam os clientes do private bank e com um investimento maciço em tecnologia que a gente tem feito, e principalmente nos últimos 5, 10 anos, a gente hoje consegue oferecer o mesmo produto que você oferecer só antes para uma grande empresa, para um grande cliente private, para um pequeno investidor, para um pequeno negócio. Então, acho que a tecnologia está aí para alavancar os produtos já existentes, alavancar os serviços que já existem. Então, acho que quem não estiver hoje pensando 24 horas por dia, como é que a tecnologia pode melhorar o negócio, como é que a tecnologia pode fazer a conexão do seu negócio com os outros negócios e criar todo um ecossistema para o seu cliente se servir, acho que está fora do jogo. E só puxando um tema aqui, você tem toda a externalidade também que essa digitalização traz. Você pensa, o Brasil hoje é um dos países mais digitalizados do mundo em termos de pagamentos. São quase 17 trilhões de transações via Pix. E, por outro lado, o dinheiro, o dinheiro, o papel, a moeda está quase desaparecendo. Isso é muito melhor em termos para... A Receita federalmente agradece, os órgãos de controle de lavagem de dinheiro agradecem. Então, hoje você tem toda uma externalidade também dessa digitalização. Facilita a questão de pagamento de tributos, facilita a questão... O custo, efetivamente. Você pensar que, ativamente, todas as cadeias de supermercado, no final do dia, passavam um carro forte recolhendo dinheiro em todos os supermercados, entregando no banco. No dia seguinte, o carro forte passava no banco e distribuía o dinheiro ao supermercado. Você imagina o custo disso, você tinha que ter segurança armada. Hoje, o papel moeda praticamente desapareceu. A gente estava brincando aqui. Hoje, você vai para a praia, você leva o seu celular, porque tem um sistema de pagamentos ali dentro, está tudo embedado, você não precisa levar carteira, não precisa levar cartão de crédito, não precisa levar identidade, você não precisa levar documento do carro. Está tudo no seu celular e você está transacionando, você nem se está dando conta que ali dentro está o seu cartão de crédito, a sua identidade, o documento do carro. Você está lá transacionando, vivendo e nem pensando esse tipo, tanta coisa que tem em volta que você não está precisando fazer mais. Então, acho que isso é bem interessante, de novo. Acho que vale se orgulhar que hoje o Brasil está na vanguarda mundial. Tem dois aqui que não me deixam mentir, podem comprovar. Acho que o Brasil está na vanguarda mundial disso. E acho que é um caminho sem volta, é um caminho que as transformações vão acontecer cada vez mais rápidas. Acho que aproveitando um pouco disso que você está falando, Stallone, acho que quando a gente volta no tempo, isso é alguma coisa que acelerou agora. E parte da minha próxima pergunta é, se vocês acham que a pandemia encurtou e acelerou essa transformação tecnológica no mercado financeiro de maneira geral, nas finanças de maneira geral. Carlene, quer comentar um pouco? Sim. Eu acho que a pandemia acelerou não só na área financeira, mas em todas as áreas. A gente é muito forte na área de logística, de comércio eletrônico. A gente viu como as empresas, da noite para o dia, tiveram que acelerar e começar a vender por e-commerce quem ainda pensava se ia vender ou não. E por que isso? Porque a pandemia chegou, fechou tudo e quem não estava vendendo por e-commerce simplesmente ia fechar o seu negócio. Isso é a mesma coisa para a área financeira. E a gente vê... Pessoal, o Stallone falou há pouco, não faz muito tempo que a gente fazia um doc, fazia um TED. A gente esperava 24 horas para o dinheiro cair na conta, para a gente fazer uma transferência. Isso tudo foi muito rápido, a mudança. E, com certeza, a pandemia acelerou, mas eu não acho que foi só na área financeira, nesse caso. Eu acho que foi em todas as áreas. Todas as áreas têm exemplos claros de aceleração, de uso de tecnologia. E a gente, quando olha o antes-pandemia e compara com hoje, a gente se pergunta, poxa, como é que isso era feito antes-pandemia? Eu não acredito que era feito dessa forma, mas era. Então, assim, por mais que tenha sido um negócio que foi ruim naquele momento, ruim para a humanidade, para todos nós, mas, com certeza, em termos de avanço tecnológico, a gente vê um avanço muito rápido em dois, três anos de pandemia comparado a outros anos que a gente viveu. Eu acho que eu que venho trabalhando há tantos anos no mercado de pagamento financeiro e a gente, há tantos anos, vem tentando incentivar algumas tecnologias. Eu acho que, de todos os cenários que a gente desenhou, o último que a gente poderia imaginar é que precisaria de algo tão chocante para a humanidade para, de fato, conseguir a adoção desses produtos. Mas o fato é que saímos, do cenário que saímos, com muitas adoções de pagamentos eletrônicos que mudam, de fato, a vida das pessoas. Então, o pagamento contactless, hoje, é uma realidade no dia a dia do varejo que traz um benefício gigantesco. A gente vê as carteiras digitais, de fato, com uma adoção impressionante. Sem dúvida, foi um propulsor do Pix, além da facilidade do Pix. O que a gente conseguiu de digitalização do brasileiro como um todo, inclusão no segmento financeiro, foi também algo que veio por parte da pandemia como um todo. Então, traz aí uma mudança do comportamento. Quando eu olho para dentro de casa, como agem, a gente viu dois perfis de clientes muito diferentes. Aqueles que faziam o mínimo necessário para sobreviver e que, na hora que a pandemia veio, precisou se adaptar muito rapidamente. Aí foi nosso papel ajudar esses clientes a como que eles, de fato, faziam uma adoção de novos canais muito mais rapidamente. E aqueles que já estavam pensando muito longe e que já estavam muito mais preparados para esses clientes. Eu acho que o mais interessante foi que eles conseguiram, nesse momento, entender muito rapidamente qual era o perfil desses novos clientes e, dentro do possível, se aproveitar deste cenário. Isso é, o cliente que já era cliente dele na loja física, agora também estava comprando no digital, como que ele tentava trazer um benefício para ele. Então, se, de alguma forma, a gente viu uma adoção gigantesca, eu acho que veio um aprendizado também muito grande para todo mundo da importância que é você estar preparado para isso. A gente brinca dentro de casa que quem trabalha com a Adem tem que ter uma assinatura para inovação. Então, é como se todos os dias você estivesse pronto para trabalhar com novos cenários, que não seja esse. Mas a gente sabe que o mundo econômico, que tudo o que está acontecendo aí em volta vai continuar mudando. Então, como que a gente garante que a gente vai trabalhar com esses clientes para que eles consigam reagir, seja qual for o cenário? E eu acho que é bem interessante, que parece até meio encontro intuitivo, mas o avanço da tecnologia, por outro lado, ele torna mais fácil o seu consumo. Então, você pega hoje, você tem ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de cruzamento de dados, que são ferramentas dentro do sistema, o motor é super complexo. Por outro lado, o consumo por parte do cliente é super simples. Então, acho que isso aí também ajudou muito a democratizar. Quando o Thais falou que tinha alguns clientes que não usavam, que a tecnologia era quase o mal necessário, eu entendo desse negócio, acho que a beleza hoje do tema é que empresas e pessoas não tão sofisticadas do ponto de vista de tecnologia, consomem tecnologia hoje massivamente, de novo, para fazer seus pagamentos, para ir no médico. Hoje em dia, você tem telemedicina. Você tem vários serviços antes que eram parecerem alguma coisa de filme de ficção científica e hoje as pessoas estão consumindo e está no sangue, ninguém está fazendo. Eu me lembro que quando também teve a adoção do PIX, todo mundo queria entender o que era o PIX, como é que era, que bicho de sete cabeças era. Hoje o Brasil tem mais de 150 milhões de chave PIX. Você pega, então, o número de crianças que tem, basicamente hoje, cada brasileiro hoje tem as suas chaves PIX próprias, são quase um bilhão de chaves PIX, que uma pessoa pode ter mais, uma pessoa, uma empresa pode ter mais de uma chave. E hoje as pessoas estão consumindo PIX. Bota qual é o seu telefone, qual é o seu CPF, seu CNPJ, bota lá, faz uma transação. Ele não sabe se foi PIX, ele está fazendo a transação, ele está transacionando, está usando tecnologia massivamente, só que de um jeito simples, rápido e flexível. Então, acho que essa é a beleza e cada vez mais acho que isso vai acontecer. Você vai ter cada vez mais soluções, cada vez mais complexas, mas, por outro lado, que sejam fáceis e simples de usar. Acho que essa é a grande beleza da tecnologia. Thais, acho que você já tocou num tema que eu queria falar um pouquinho aqui, a respeito das credências, desculpa, a respeito das registradoras. Acho que você falou isso um pouquinho ali, quando a gente estava falando de banco central e de regulamentações. Eu queria saber, queria que você comentasse um pouco a respeito do bom funcionamento delas, o quanto isso é importante, o quanto isso impacta as adquirentes e as subadquirentes para oferecerem um bom produto, seguro produto para os seus clientes. Perfeito. Eu acho que as registradoras trazem aqui, como a gente falou, uma questão de concorrência. A gente abre um mercado extremamente importante. Como a gente já viu lá atrás no mercado, novamente, a gente traz um acesso extremamente importante, seja para o grande ou seja para o pequeno. A gente tem visto uma evolução importante no funcionamento, acho que no início da regulação. A gente viu uma série aqui de instabilidades, muita discussão de como que isso ia funcionar. Acho que aqui dentro, pela parceria que a gente tem com o BTG, a gente discutiu muito também como ia ser esse funcionamento, como que a gente ia garantir. A gente teve aqui reunião, né? Salão, nós dois, para garantir como que isso ia funcionar bem. Eu acho que hoje a gente já vê uma estabilidade extremamente importante, uma evolução grande dentro do framework de regulação. O importante agora é a gente garantir que isso continue acontecendo, que o mercado entende a importância, que o balcão está aí disponível para todo mundo e como que a gente continua fomentando isso para que, de fato, seja importante para todos os clientes entenderem que eles podem buscar esse crédito onde eles quiserem. Se eu pudesse aqui só complementar, acho que falou muito da registradora de cartões de crédito, que eu acho que basicamente ela é que possibilita, né? O cartão de crédito é um meio muito fácil de transacionar pessoas com empresas. Eu acho que tem um outro projeto do Banco Central grande, que deve estar vindo aí nos próximos anos, é a registradora de duplicatas eletrônicas, né? Duplicata é muito mais um meio que as empresas transacionam com outras empresas. Então, da mesma forma que foi transformacional, foi um game changer, a questão da registradora de cartões de crédito novo, pessoas e empresas transacionando, eu acho que a de duplicata eletrônica vai ser mais transformacional ainda. Onde as empresas com empresas vão... Então, você imagina, uma empresa fez uma venda de um serviço, de um produto para uma outra empresa, ela vai conseguir fazer o desconto daquela nota, com qualquer exceção financeira, ela vai conseguir ver como é que é a qualidade de pagamento daquele que está pagando aquele serviço ou produto, como é que é a adimplência dele, como é que é a inadimplência, histórico de pagamento. Então, você imagina, hoje uma empresa que tem... Lembro, você tinha que ir lá no banco, lá 20 anos atrás, uma pira de duplicata, você descontava no banco, você assinava um monte de promissória, etc. E hoje em dia você vai ver online, a empresa A tem um pagamento contra a empresa B, como é que é o histórico de pagamento dela, como é que se comporta e conseguir oferecer um crédito de novo, barato, rápido, flexível, competitivo. Então, do mesmo jeito que a registradora de cartão de crédito foi transformacional para um tipo de forma de se relacionar, acho que a de duplicata teletônica tem um potencial ainda maior. De novo, isso tudo está acontecendo no Brasil, mas a gente está sonhando aqui que vai acontecer daqui a 20 anos, isso deve acontecer nos próximos 12, 24 meses. Então, acho que é muito interessante tudo o que está acontecendo. Vai mudar, efetivamente, a forma que as transações vão acontecer, vai mudar a forma que as companhias e as pessoas vão tomar crédito, que elas vão se financiar, que elas vão mover a economia. Muito legal estar participando desse momento. Agora, aqui uma outra pergunta. Na opinião de vocês, as empresas de gestão, elas vão se tornar instituições financeiras ou as instituições financeiras e de meios de pagamento é que vão avançar efetivamente aí na cadeia e vão se tornar empresas de software? Carlene, eu queria... Parece aquela brincadeira tostinha, que vem demais, que é fresquinho, que é fresquinho, que vem demais. É interessante essa pergunta, porque a decisão de a gente começar a oferecer serviços financeiros para essa base de nossos clientes não foi de hoje, foi três, quatro anos atrás, em discussão de planejamento estratégico, a gente viu que tinha aquela oportunidade. E naquele momento, qual foi a nossa decisão? Ou a gente passa a oferecer serviços financeiros, ou alguém vai passar a oferecer serviços financeiros, porque é natural que o banco viesse para cá. Então, assim, te respondendo, eu acho que não vai ter um ou outro. Eu acho que é o que a gente fez, Sênio e BTG. É um casamento aí, porque, de um lado, a gente tem a base de clientes, o BTG tem o funding, e nada melhor do que a união e não a competição. Porque, se fosse ter uma competição, o que a gente levaria para o nosso cliente? E que tipo de serviço a gente ia levar para o nosso cliente? Ou a gente não ia emprestar nada, porque a gente não sabe dar crédito, e na desconfiança é melhor não emprestar. Ou a gente, literalmente, ia dar com a cara na parede, porque a gente saía emprestando para todo mundo e não ia receber. Então, a gente não conhece disso. E nada melhor do que um banco que conhece para fazer. E, do outro lado, o banco também vindo para o lado de cá, ele tem um funding, ele tem um conhecimento, mas ele não tem este conhecimento do cliente que a gente tem. E isso custa, ia custar muito caro para o banco ter. Não que ele não ia conseguir, mas ia custar. Então, eu acho que nada melhor aí, não tem uma, eu acho, da minha parte, não sei o que o Cristiano vai falar, mas eu acho que é uma junção que vai ter desses dois players de mercado, mais do que uma competição. Eu concordo, e acho que aqui tem dois exemplos. Tem executivos de duas empresas, empresas de renome internacional, que hoje ambas são clientes e são parceiros do banco, oferecendo soluções para os clientes de todos nós. E, na verdade, acho que não tem, acho que cada um vai tentar, vai oferecer o que sabe fazer melhor para o seu cliente. De novo, acho que não tem ninguém, eu não vou competir em soluções de pagamento com a Ad, eu não vou competir em RP com a Senda, mas eu quero utilizar essa tecnologia que ambos têm, oferecendo a melhor tecnologia para o meu cliente, o melhor serviço para o meu cliente. Então, quando isso está junto, quando você tira a fricção, ele não sabe se está fazendo um pagamento utilizando a Ad, se ele entrou pelo RP da Senda, ou se ele está dentro do banking do BTG, ele sabe que ele está fazendo uma transação, ele sabe que ele está resolvendo uma dor dele, resolvendo uma necessidade que ele tem hoje para fazer. Então, acho que quanto mais, cada um dentro das suas tecnologias, cada um tendo mais interação entre as empresas, mais interação entre os sistemas, utilizando APIs, utilizando as tecnologias hoje existentes, eu acho que, como eu falei aqui, dentro de casa você sabe que você tem uma teia enorme de uma complexidade gigantesca, que do lado do cliente tem que ser simples, então é meio dicotômico, mas acho que do lado de cá é uma complexidade grande para integrar tudo, e você ter a solução de pagamento, solução de gestão, banking, etc., mas do lado do cliente tem que ser simples, fácil, rápido e flexível. Acho que é para aí que o mundo caminha, na minha opinião. Eu acho que quando a gente olha cada vez mais o cliente, as barreiras já estão se misturando muito. Então, quando a gente olha a competição do varejo, das empresas de tecnologia, não é mais tão linear. O cliente pode oferecer um pouco de tudo, eles estão cada vez mais competindo, você vê um varejista, um e-commerce, uma farmácia, um varejo, todos eles entrando cada um um pouco dentro do espaço do outro. Então, naturalmente, ele vai precisar de fornecedores que entendam o momento dele e ofereçam uma solução mais completa. A partir de onde essa entrada é o menos importante. O que ele vai buscar é como que alguém que consiga ter uma integração simples, direta e que vai oferecer esse sutil de soluções o mais completo possível. Acho que é isso que, no fundo, a gente vai buscando todos os dias. Por isso, essas parcerias fortalecem tanto o dia a dia quando a gente trabalha com esses clientes. Legal. Quais são as tendências que vocês estão enxergando para o futuro do mercado de crédito e também para o futuro do mercado de pagamentos? Quer começar, Carlos? Eu acho que para o futuro do mercado de crédito é um acesso e mais possibilidades de ter acesso a esse crédito. Claramente, na hora que a gente vê os movimentos que o Banco Central vem fazendo, o Open Finance, a união de banco com empresas de RP ou com empresas de meios de pagamento. isso tudo é para dar mais opções para o nosso cliente. O cliente final ali que precisa de um crédito, uma linha de financiamento, ele tem várias opções de uma maneira muito simples, sem fricção, como o Stallone falou. Então, eu acho que a gente caminha. Eu acho que para o mercado isso é bom, isso é válido. Por mais que pareça ser mas a competição vai aumentar, talvez a competição aumente, mas para o mercado como um todo é melhor. Eu acho que as empresas, aquelas que precisam de crédito, que conseguem o crédito da melhor forma, elas vão crescer. Naturalmente, se elas crescem, elas vão precisar de mais crédito e o mercado financeiro também cresce. Então, é olhar um pouco menos, parece que num primeiro momento a competição vai aumentar e sim olhar para um segundo momento que o mercado, como todos, as empresas crescem, tem mais facilidade ao acesso, acesso ao crédito, elas vão crescer e vão comprar mais e vão comprar cada vez mais e vão voltar para a área financeira precisando cada vez mais crédito. Acho que quando a gente olha para o Brasil, o Brasil é um mercado bastante maduro na adoção de meios eletrônicos de pagamento, mas ainda existe um caminho importante para a gente percorrer. Então, quando a gente olha em tendências, existe uma parte aqui de indústria que continua precisando ser feita e aí eu falo de identificação do consumidor, como que eu garanto uma biometria, como que eu garanto todas as ferramentas da indústria que garantem uma transação mais segura, que é extremamente importante e a gente vai continuar investindo. E aí, como a indústria move isso para a gente garantir uma menor fraude, uma maior segurança na transação como um todo. A segunda é justamente como a gente vai usar os dados na identificação desse cliente para trazer uma personalização e também uma jornada de cliente muito mais fluida e com menos fricção e como que a gente, a partir dali, vai olhar o varejo e a experiência de compra olhando para frente, cada vez mais moderna, cada vez mais robusta e chegando do cliente da forma em que ele busca. O cliente quer que a gente chegue a ele e leve esse caminho cada vez mais pronto para que ele possa seguir o caminho. Legal. Bom, a gente chegou aqui no final do nosso painel, então, queria agradecer a todos pela presença, principalmente Carlênio, Thais, Stallone. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri